Olá, está começando mais uma edição do Multiplix Notícias à Semana. Aqui você vê e revê as reportagens que foram destaques nos últimos dias. O setor de eventos foi um dos primeiros a parar e está sendo um dos últimos a retornar suas atividades. Nesse período de paralisação, o prejuízo para quem trabalha no ramo foi imensurável. Mas agora o momento é de grandes expectativas, já que aos poucos as festas vão começando a acontecer novamente. Confira na matéria. O setor de eventos foi um dos primeiros a parar e está sendo o último a retomar suas atividades. E nesse período de paralisação, o prejuízo para quem trabalha no ramo foi imensurável. A gente estima que em Friburgo a gente tenha quase 10 mil pessoas trabalhando direta e indiretamente em eventos. São 52 segmentos que trabalham em eventos. Você imagine 10 mil pessoas com famílias, com empresas, cada uma com sua realidade. Como mensurar isso, né? Difícil. Infelizmente, em relação a funcionários, eu tive que demitir seis pessoas que trabalhavam comigo. Três deles eu consegui ficar com eles até dezembro do ano passado, mas a partir de dezembro ficou inviável. Aos poucos, o setor vai retomando. Nesse espaço, por exemplo, dois eventos estão programados para o fim do mês. Embora o local tenha capacidade para receber duas mil pessoas, o público será reduzido para o número de participantes permitidos pela prefeitura. E medidas sanitárias serão adotadas para que as festas possam acontecer com segurança. Exigir a carteira de vacinação com uma ou com duas doses, do distanciamento, do álcool em gel. Mas eu acho que a vacina é muito importante nesse momento. O nosso evento, de maneira geral, a gente vai ter várias mesas-bistrôs. As pessoas ficarão alocadas em mesas, espalhadas. Aqui é um espaço muito grande e a gente vai ter uma capacidade bem reduzida. E a expectativa do setor é realizar eventos cada vez maiores, conforme os decretos forem permitindo a ampliação das festas no município. A ideia é a gente ir gradativamente e crescendo. A gente começar com um público pequeno, um público que respeite a capacidade que a prefeitura limita e depois a gente crescendo junto com as liberações da prefeitura. E se Deus quiser, não vai ter a terceira ou a quarta onda do Covid para prejudicar. Então, ano que vem, a gente espera que com a liberação da prefeitura, a gente consiga realizar os grandes shows novamente em Friburgo. O setor considera que o pior momento da pandemia já passou e que a realização de eventos é, de certa forma, uma maneira de promover a saúde no município. O evento também é saúde. As pessoas precisam ir para a rua. As pessoas precisam escutar um show, participar, dançar. Isso tudo faz parte de saúde. A praticidade e a comodidade de comprar pela internet sem ter que sair de casa mudou a vida de muita gente, mas também tem levado o consumidor a comprar mais. As grandes ofertas e o marketing incisivo feito por muitas empresas podem levar a famosa compra por impulso e, consequentemente, a geração de dívidas. Confira na reportagem. Com produtos e serviços mais caros e orçamentos mais enxutos, muitas pessoas acabaram entrando no vermelho durante a pandemia. A inadimplência cresceu muito. As pessoas tiveram que parar de trabalhar, o comércio começou a fechar e isso foi lá em cima. Aí a gente teve um aumento muito grande na inadimplência. Aí, gradativamente, conforme a gente pôde voltar a trabalhar com a vinda da vacina e as pessoas agora retomando, vamos dizer assim, o seu cotidiano, a sua vida normal, eles estão podendo agora começar a negociar as suas dívidas. Mas a inadimplência ainda existe. Um fator que contribuiu para o endividamento é a facilidade em comprar pela internet e as opções de parcelamento que os cartões de crédito oferecem. Porque, às vezes, a facilidade engana. As pessoas compram no cartão de crédito, às vezes parcelado. Só que ela não vê que ela está fazendo várias compras parceladas que, no final do mês, aquele monte de parcela vai ser somada e vai vir num valor total. E isso acaba enrolando o consumidor, coitado. Às vezes, daqui a pouco, ele tem a chamada bola de neve. Ele não consegue mais pagar. Chega no final do mês, por conta das outras contas, ele acaba fazendo aquele conhecido pagamento mínimo do cartão, que só aumenta a sua dívida, ao ponto de, daqui a pouco, ele não conseguir mais pagar. O ideal é evitar isso tudo. Para ajudar as pessoas que acabaram entrando no vermelho, foi criada a lei do superendividamento, que dá aos consumidores a oportunidade de renegociar todas as suas dívidas ao mesmo tempo. Além de conter os assédios, que muitas instituições financeiras cometem insistentemente contra os consumidores. Aquele consumidor que chegou num ponto de dívidas dele, que ele não consegue suprir nem o próprio alimento, ele não consegue nem manter a própria família. Ele, estando assim com a sua renda acima de 50% comprometida, ele deve, então, procurar realmente essa lei, ajuda dessa lei, e procurar o PROCON, se informar aqui com a gente, procurar a justiça, se for necessário, e tentar renegociar suas dívidas. Muitas vezes, os endividamentos acontecem por uma compulsão. Pessoas muito ansiosas que sentem prazer em fazer compras sem necessidade. Às vezes pode ser uma coisa específica, ou às vezes não. Às vezes é só o prazer de comprar, que aquilo traz prazer para ela, traz a sensação de alegria, e ela não consegue controlar essa vontade. E a dica para controlar esse sentimento é procurar um profissional e seguir as recomendações. E pra poder relaxar nesses momentos de muito estresse, de muita preocupação, as pessoas podem procurar fazer uma atividade física, uma caminhada, uma respiração, ter momentos de lazer com sua família, ou sozinho mesmo, assistir um filme. Com a chegada da primavera, aumentam as preocupações com as constantes chuvas em Nova Friburgo. Veja na reportagem de Bianca Chabudé e Warley Freiman, como a Defesa Civil e os moradores de áreas de risco se preparam para este período. Chega a primavera e as chuvas intensas começam a acontecer. E para alguns moradores de Nova Friburgo, o período se torna de extrema insegurança. Eu acredito que ainda muitas pessoas tenham na memória a tragédia de 2011, e quando a gente se aproxima dos períodos de chuva, eu acho que surge-se uma apreensão. Desde 2011, mais de 25 mil pessoas moram em áreas de risco. Muitas delas aqui no bairro Corrego Dantas. E para tentar minimizar os problemas que as chuvas podem causar, a própria Associação de Moradores criou recursos para monitorar e alertar a população sobre possíveis riscos. Um projeto muito importante é a rede de comunicação de emergência, emergência por radioamador. Ela está presente em toda a bacia do Corrego Dantas, com 20 radioamadores portáteis, com os moradores capacitados, e duas estações fixas para comunicação em momentos de crise. Quando começam chuvas mais contínuas, mais fortes, a gente liga os rádios e começa a informar. Isso é uma estratégia de comunicação, para as pessoas se prepararem e poder ter mais resiliência, poder evitar perdas e danos. Usadas em 24 áreas de risco, as sirenes são ferramentas importantes. Instaladas em 2011 para alertar a população em casos de necessidade de evacuação dos bairros. A sirene é tocada todo dia 10, às 10 horas, para teste, né? Mas qualquer outro sinal da sirene, a pessoa tem que obedecer, porque a finalidade da sirene é isso, é alertar a população para que ela obedeça as ordens que estão acontecendo, né? Para que saia daquele local, porque está tendo problema. Todas as sirenes estão funcionando, né? Os cluviômetros, então a gente já vem fazendo esse reparo, a firma que ganhou a licitação, né? Desde julho, né? Fazendo a manutenção, todas elas, graças a Deus, funcionando bem. Caso as sirenes toquem, a orientação é para que as famílias se dirijam aos pontos de apoio. Segundo a Prefeitura, 98 unidades estão ativas e preparadas, caso precisem ser usadas. Já tem dois meses que a gente vem revisando, né? Fazendo manutenção, até porque boa parte do nosso ponto de apoio são nas escolas, né? E devido a pandemia, elas ficaram fechadas. Então a gente fez levantamento, fizemos as vistorias, né? Fizemos a manutenção nas placas para as rotas de fuga, né? Para sinalizar melhor. E todas elas estão ok, prontinhas para se caso for necessário ser utilizada. As mensagens enviadas via SMS também são um recurso usado para alertar a população em dias de chuva. Ele é um serviço a mais, né? Que facilita, às vezes, você está no trabalho, vai, mora numa área de risco, ou vai passar para ir para a tua casa e passa por uma área de risco. Você recebendo esse informe no seu celular, facilita bastante você tomar medidas preventivas para evitar ficar em risco, né? E no início de outubro, a Petrobras anunciou mais um aumento no valor da gasolina. Em algumas cidades, o litro já passa dos R$ 7. Confira na reportagem como funciona a construção do preço do combustível. A gasolina está mais cara. Parece até notícia repetida. Não faz nem dois meses que o combustível sofreu reajuste. E agora, em outubro, ele aumentou novamente. Mas o que explica esse valor cada vez mais pesado para o consumidor? Segundo os especialistas, os motivos são vários. O preço do petróleo, que está mais caro do mercado internacional. O aumento na demanda. A elevação do preço dos biocombustíveis, como o etanol, por exemplo, e o dólar, já que a atual política de preço dos combustíveis adotada pela Petrobras segue a variação do câmbio. Ou seja, se o dólar sobe, o valor da gasolina também aumenta. O economista Wérito Cruz esclarece que os reajustes impactam em toda a economia. Aumentou o combustível, o primeiro reflexo é no frete. Tendo esse aumento no frete, isso vai repassar para as empresas. A empresa automaticamente passa para o consumidor. O consumidor não suportando, porque ele já vem de uma crise, de uma pandemia, já de desemprego, último já perdendo essa cabana passeada do auxílio emergencial. Então, ele já não tem mais onde recorrer. Está cada vez mais caro tirar o carro da garagem. Com o último aumento do combustível, a gasolina chegou a R$ 7,00 em algumas cidades. Mas você sabe exatamente pelo que está pagando? Só para você ter uma ideia, tem o ICMS, que é um imposto. Tem os impostos federais, que é o CIT, o PIS, o COFIS, que são os federais. E ainda tem a questão do lucro da Petrobras. Mas e o que pode ser feito para que esse impacto seja amenizado? Se a gente for olhar números nesse momento, se a gente for colocar uma fatia lá, pegar uma pizza e dividir em fatias, a gente vai ver que as maiores fatias ali ficam exatamente na parte do Estado, que é o ICMS, falando especificamente do Rio, que chega a quase 34%. E na parte da Petrobras, dos lucros da Petrobras, dessa distribuição, 32,90%. Então, se esses dois aí entrarem em um acordo, conseguir fazer com que isso aí possa reduzir, como já tem uma lei aí tramitando, para que possa mudar essa questão do ICMS, pode reduzir em até 8% o preço do combustível. Isso é muito interessante para a população. Enquanto essa união não acontece, o consumidor segue pagando a conta. E a insatisfação entre os motoristas é geral. A gasolina aumenta toda semana. Eu entendo até que a gente vai ter carro, mas não vai poder usar. Vai ter que deixar os carros em casa guardados, na garagem a gente andar a pé. A gente, como consumidor, a gente se sente mal, porque a nossa renda mensal continua praticamente a mesma, mas o nosso gasto com combustível realmente tem aumentado significativamente. Agora, se está ruim para você, imagina para quem trabalha com carro e é obrigado a abastecer todos os dias. É o caso do José, que é taxista em armação dos búzios há quatro anos. O aumento aqui está abusivo. Está aumentando sempre e é mais caro aqui em Búzio do que Cabo Frio ainda. Muitas vezes a gente tem que ir para o aeroporto internacional na volta, compreendor em Manilha, Tanguá, porque não dá para, entendeu? Aqui eles cobram um real a mais do que fora de Cabo Frio. O economista esclarece que se o cenário não mudar, o Brasil pode entrar em recessão. O preço alto gera inflação. A inflação subindo, ela vai lá e aumenta o desemprego. Aumentando o desemprego, diminui a produção. Diminuindo a produção, deixa de gerar renda. Deixando de gerar renda, as pessoas começam a partir para a dependência do governo. E o governo já está cheio da pandemia que vem já arcando com a questão do auxílio emergencial. Então, é preciso ter feito alguma coisa. O Halloween está chegando, mas este ano, na região serrana, são poucas as festas comemoradas no dia 31, o que diminuiu as vendas dos itens relacionados à data. Por isso, o comércio começou a apostar na próxima festa. E as prateleiras já estão repletas de produtos de Natal. Veja na reportagem de Bianca Chabudé, as apostas dos comerciantes para o fim deste ano. Uma festa pouco celebrada no Brasil, mas que ainda assim chama a atenção pela decoração aterrorizante. O Halloween está se aproximando, mas as vendas de produtos típicos desta data não estão lá, essas coisas. O ano passado ela estava com mais pressão, bem mais vendável. Este ano está um pouco mais tímido. Os enfeites macabros são vendidos para todos os tipos de eventos. E com a liberação dos espaços, que veio com a flexibilização das medidas de prevenção contra a Covid, com o avanço da vacinação, as lojas esperam que a procura pelos produtos aumente nos próximos dias. Acredito que vai ter muita festa de Halloween por aí. Então, nessas duas últimas semanas, eu acredito que vai aquecer bem as vendas. A gente tem muita coisa bonita para oferecer, que a gente tem várias decorações, temos muitas fantasias, acessórios, tem muita coisa bonita para aquele que gosta de arrasar no Halloween. E se as vendas de Halloween não estão em alta, o jeito é já ir pensando na próxima festa. Por isso, as prateleiras de algumas lojas de variedades de Nova Friburgo já estão ganhando as cores do Natal e os clientes indo às compras. A gente está começando a montar a loja para o Natal, a expectativa é muito grande das vendas, né? Os clientes já estão vindo, já estão vendo, já estão separando, já estão levando alguns produtos já. Como o orçamento de muitas famílias está mais apertado, comercializar os produtos de Natal com certa antecedência é também uma forma de facilitar a vida dos clientes. Às vezes a pessoa quer montar uma árvore, né? E não tem como a gente estar no meio, no final de uma pandemia, e está difícil para todo mundo. Então, a pessoa vê o enfeito, já vai comprando aos poucos, já vai aproveitando os preços que estão mais baratos, os produtos mais em conta, então isso vai começar a sair. Então, quando chega o Natal, a árvore já está montada, está linda, maravilhosa. E depois de tanto tempo de restrições, os comerciantes já sentem que o que todo mundo quer é curtir as festividades, seja de Halloween ou de Natal. Não é tipo do nosso país, mas as pessoas gostam, é uma festa que é tradição, né? Todo mundo gosta de se enfeitar, se fantasiar, e sair por aí para se divertir, né? Nós estamos vivendo um tempo difícil, que é tempo de pandemia, mas agora, graças a Deus, está cessando. Tudo está voltando ao novo normal. A expectativa é muito grande para esse Natal, né? Para se reunir a família toda, fazer uma coisa bem bacana, bem bonita, e festejar a vida, né? Creche na Cochia é um grupo de teatro de Cabo Frio na região dos Lagos do Rio, que comemora 42 anos de atividade em 2021. Após quatro décadas de atuação, os atores precisaram se reinventar de várias maneiras, principalmente durante a pandemia da Covid-19. Mas como será que o teatro voltará às cenas? Como será que o público receberá esse retorno aos palcos? Confira na reportagem de Juan Rodrigues e Carlos Henrique Ferreira. Contar, inventar e reinventar histórias. Ao longo de quatro décadas, o grupo teatral Creche na Cochia já apresentou mais de 35 espetáculos em Cabo Frio. Em homenagem aos tantos anos de atividade, o grupo publicou o livro Creche na Cochia 40 Anos em Cena, relembrando o passado e criando expectativas para o futuro. A gente começou um trabalho profícuo, desenvolvendo a dramaturgia, desenvolvendo a cenografia, desenvolvendo a musicalidade no grupo, desenvolvendo várias características que estão prementes no teatro, e também a questão política, quer dizer, associar sempre as situações da cidade que possam ser mexidas através do teatro. Mas talvez você esteja se perguntando como começou essa história, de onde surgiu o nome Creche na Cochia. Para entender melhor, basta dar uma olhada no livro que foi lançado este ano e celebra os 40 anos do grupo teatral. Enquanto os pais ensaiavam e apresentavam as peças, os filhos, ainda crianças, brincavam por trás da coxia de teatro. Uma verdadeira creche na coxia, dando origem ao nome. Mas o tempo passou, as crianças cresceram, e no final das contas, pais e filhos já estavam contrassenando juntos, como pode ser visto no livro. Foi um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo bastante prazeroso, porque a gente pôde rever e pôde voltar ao tempo, né? A gente se vendo lá atrás, e os trabalhos que foram montados, isso deu uma saudade bastante grande, mas foi bastante gratificante também. Por conta da pandemia da Covid-19, as atividades na Usina 4, a oficina de teatro localizada no quintal do casal José e Tânia, foram reduzidas. Sem público, o jeito foi se reinventar para não deixar as artes de lado. É uma dor muito grande, essa perda do público, né? Quando houve esse rompimento, a gente teve que parar, como todo mundo, né? E aí criou aquele vácuo, né? E criou-se também, a partir desse vácuo, uma nova linguagem, que é uma linguagem teatral adaptada ao audiovisual, que a gente ainda está engatinhando nela. A expectativa é que, pouco a pouco, a situação se normalize para que as plateias voltem a prestigiar o grupo teatral de Cabo Frio. Acender as luzes, abrir as cortinas. A história já vai começar. A gente não sabe ainda o que fazer, mas eu vou confessar que eu acho que merece, né? Depois de estar todo mundo enferrujadinho aí, um ano, nessa pandemia, acho que a gente merece fazer alguma coisa, sim. E eu me despeço por aqui, continue acessando a TV e o portal Multiplix para ficar por dentro de tudo o que acontece nas regiões serrana e dos lagos. A gente se encontra segunda-feira, ao vivo, no Multiplix Notícias da Hora. Um ótimo fim de semana para você e até lá! E aí